Fala galera do canal Racing Campo Internacional, tudo bem com vocês? Bem, eu tô ótimo e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para vocês. E o vídeo de hoje é todos os jogadores que irão disputar o Gauchão 2021 com o Inter. Mas antes de começar, deixa teu like, se inscreve e agora sim bora para o vídeo. Bem, vamos começar com os jogadores. Vou falar um pouco mais sobre o Guilherme Pato. Ele jogou o Gauchão 2020 com o Inter contra o Caxias e contra o Pelotas. Foi emprestar para a Ponte Preta e agora voltou para disputar o Gauchão com o Inter. E se ele não jogar quase nenhuma partida, a Ponte Preta irá comprar ele, se eu não me engano. Mas vamos continuar. E por último, Paolo Guerreiro. A surpresa, ele está voltado de lesão. Ele podia ser relacionado contra o jogo nas duas últimas rodadas. Ele podia ser relacionado, não nas duas últimas, na última. Ele podia ser relacionado e vai voltar no Gauchão. E agora, o que eu acho disso? Esse time zaço do Inter, sim, é um time zaço na minha opinião. Mas eu queria ver mais jogadores. Tipo, o Heitor podia jogar. O Heitor quase nem jogou o Brasileirão. Jogou alguns jogos com o Demas, daí jogou o Rodinei. O Maurício podia estar aí também. O Maurício joga muita bola, demonstrou isso contra o Fluminense. Nos outros jogos até foi bem, mas o Fluminense jogou muito. Podia estar nessa lista, nem jogou o Brasileirão quase. O Nonato também fez dois gols no último Gauchão, jogando muita bola. Mas bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e tchau.